Um grave acidente entre um carro e uma carreta terminou na morte de um jovem de 20 anos. O acidente foi registrado na noite deste domingo 2 de outubro, na rodovia BR-158, no município de Condor, no Rio Grande do Sul. Segundo relatos, o acidente ocorreu quando um veículo Gol com placas de Pejussara teria invadido a pista contrária vindo a colidir com a carreta com placas de Itapiranga Santa Catarina. Quem conduziu o Gol era o jovem Anderson César da Costa, de 20 anos. O condutor da carreta disse que ao sentir a colisão, parou o veículo e verificou a gravidade do que tinha acontecido. Com a força do impacto, a parte frontal do carro ficou destruída. O condutor Anderson César da Costa, morador de Panambi, morreu no local do acidente antes da chegada dos socorristas. O corpo de bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde de Condor e Brigada Militar atenderam a ocorrência. Os bombeiros auxiliaram na remoção do corpo da vítima, que ficou preso às ferragens do veículo. O corpo do jovem Anderson foi levado ao IML. Conforme informações da PRF, em apenas três dias foram dez mortes nesta região do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau Tchau, tchau